As mulheres trabalhavam mais do que 24 horas por dia, é isso mesmo? Na Segunda Guerra, sim. E aí, rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem? Novo vídeo. E é bem comum hoje em dia existirem pessoas que se dizem de um movimento inteiro. Mas quando questionadas sobre alguma das pautas desse movimento, essas pessoas simplesmente não concordam e ficam com o pezinho atrás. Então, você acha todo tipo de bizarrice? Tipo alguém que se diz liberal e que é contra a liberação de armas? Ou alguém que é conservador, mas é a favor de coisas que vão contra a família? É por isso que eu acho complicado da gente dizer que apoia um movimento. A não ser que a gente saiba que tudo que esse movimento apoia, a gente também apoia. E quem apoia alguma coisa, sem saber direito, o que essa coisa tá apoiando, acaba sendo usado como massa de manobra. Então, hoje, eu queria falar com vocês sobre um desses movimentos. No caso, o feminismo e como ele não faz sentido. Além de como existem várias pessoas que se dizem feministas sem nem saberem do que estão falando, ou que querem dizer com esse sou feminista, já que, querendo ou não, o movimento tem várias pautas que vão contra o que muitas mulheres realmente acreditam, além de tentar bater em coisas que não existem de verdade na nossa sociedade. Olha, amiga, se fosse uns 100 anos atrás, acho que seria muito fácil de responder essa pergunta. Era só você falar direito de votar, por exemplo, e já era. Essa sua ilusão de democracia já tá assegurada faz um tempinho. Mas, e hoje em dia? O que que eu posso responder? Eu vou dizer aqui o que que os homens podem e as mulheres não podem. Presta bem atenção, os homens podem andar por aí sem camisa, sem ser presos. Uou! É isso, cara, é isso que vai fazer diferença na nossa vida. Caramba, galera, pior que eu nem uso esse direito muito bem. Eu tinha que me aproveitar mais desse bug pra alcançar o sucesso. Você quer igualdade total entre homens e mulheres? Uou! Sim! Sim! Você quer que as mulheres se aposentem na mesma idade da aposentadoria dos homens? Você quer que as mulheres se alistem obrigatoriamente nas juntas militares? Se elas quiserem... Não, obrigatória não! Você quer que a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, a CLT, que são leis que favorecem as mulheres, acabem? Não! Então você não quer igualdade entre os homens e as mulheres. Muito bom, pior que é. O único jeito de igualar os homens e as mulheres seria basicamente diminuindo os chamados direitos, entre aspas, delas. E o engraçado é que a menina que se diz feminista ficou sem palavras pra isso? Ué! Mas você não queria igualdade, amiguinha? Ela quer igualdade, né? Mas só pra algumas coisas. Nas outras, os homens que se ferrem pra lá sozinhos. Você acha que o brasileiro é machista? Sim. Por que o brasileiro é machista? Ah, porque é, né? Brasileiro é machista? Por que brasileiro é machista? Que argumento melhor do que esse? Olha, a real é que sim, existe brasileiro machista, mas são casos tão isolados de pessoas que realmente são machistas que, nossa! Eu mesmo não conheço ninguém que eu diria que é machista. Claro que eu já vi atitudes machistas, mas eu não vou dizer que uma pessoa é machista, porque uma vez na vida ele fez uma piadinha que seria considerada machista, coisa que poderia ser revertida facilmente com uma conversa. Mas tudo bem, bora continuar aqui. A cultura do estupro. Sim, existe a cultura do estupro. Hoje em dia é algo muito comum. É bem complicado quando a gente diz isso. Cultura do estupro. Mas o que seria uma cultura? Algo socialmente aceito que as pessoas praticam regularmente? Por exemplo, se a gente vai na Indonésia, onde tem uma porrada de gente que come carne de cachorro e sai perguntando sobre isso por lá, vai ter uma galera que vai falar que come e é a favor. Agora, aqui no Brasil, geral vai falar que não é a favor de comer carne de cachorro. Nunca comeu e nunca vai comer. Essa é a diferença entre um lugar que tem algum tipo de cultura ou não. Bom, é óbvio que a gente tem que ser contra estupro. É uma forma de agressão horrível e um dos piores crimes que existem. Mas afirmar que existe uma cultura do estupro aqui no Brasil, haja forçação de barra, né cara? Irmão, por favor, vem cá. O que você acha do estupro ser contra ou a favor? Totalmente contra. Covarde. Covarde? Vem cá, rapidinho. Por favor, é um homem, mas um homem. Por favor. O que você acha do estupro ser contra? Você é contra? Claro. Totalmente contra? Nesse caso aí, com certeza, a pessoa só vai estar falando merda, mesmo porque todo mundo é contra. Isso é, com certeza, uma conduta de um grupo extremamente seleto de indivíduos idiotas e passa bem longe de ser uma cultura. Questão do aborto. O que tem a ver o aborto e o feminismo? O aborto, na verdade, é a liberdade da mulher. É a liberdade dela escolher se ela quer abortar ou não. Então a mulher pode assassinar um feto feminino? Não. Então por que o aborto é bom? Na verdade, só acho que a mulher tem que escolher. Escolher matar? Não, só tem que ter o direito de escolher. Ela pode escolher. É a roupa que ela vai usar, o emprego que ela vai trabalhar, o dia, a hora que ela vai sair, o homem que ela vai se relacionar, mas escolher. Quando isso acontece, não é o homem que vai ter que arcar com as despesas ou nada da criança, sabe? É a mulher que vai ter que sustentar essa criança e, tipo, passar por várias coisas. Desculpa, existe a lei da pensão. Lei dos alimentos. O homem vai ter que... O seu pai está errado. Meu pai não paga pensão a dois anos. Ele está errado e deveria estar preso. Esse aí já é aquele ponto que é complicadinho de falar, até porque eu sou libertário. A mulher é dona do corpo dela, então ela teria que ter o direito de fazer o que quiser, como tirar o feto dela abortando. Mas, entra naquela, o feto seria o dono do próprio corpo dele, então a mulher abortar seria uma forma de agressão? Na dúvida, eu acho que é melhor a gente ir pela segunda opção, porque se a primeira estiver errada, você realmente acabou cometendo um crime e tirando uma vida. Aí, a gente tem várias outras coisas que feministas falam, tipo que mulheres ganham menos que homens. Esse, por exemplo, pode ser facilmente rebatido com... Ah, mas se mulheres ganham menos, por que os empresários malvadões que só querem lucrar não contratam só mulheres? Mas, se a pessoa quiser falar de um contexto mais macro da vida toda, eu conseguiria rebater muito fácil também, usando todo o argumento de que, geralmente, as mulheres param pra cuidar da família e dos filhos. E é isso que, no contexto geral, faz com que elas ganhem menos que homens ao longo da vida. E, vestindo um chapéuzinho de estatista aqui, tem até lei pro salário ser igual e que proíbe de ser diferente no mesmo cargo entre homens e mulheres. Querendo ou não, feminismo é muito mais um movimento político que qualquer outra coisa. O que eu tiro disso tudo é que, se alguém quer dizer que faz parte de um movimento, acho que vale a pena dar aquela estudada nas pautas pra pessoa chegar lá e falar uma coisa, tipo, interessante, eu concordo com tudo que essa galera aí tá defendendo. Eu fiz isso pra me considerar libertário, então, eu acho que é o mínimo que eu espero antes que aconteça da pessoa defender o movimento inteiro sem saber direito o que o movimento prega. Além de que vai existir a grande chance de que você vai tá afirmando ser a favor de um monte de meme. Isso sem falar nas coisas que não existem e pregar na possibilidade de vidas sendo tiradas, como no caso do aborto, ou ser usado de massa de manobra. E sim, eu fiz esse vídeo porque o outro de feminismo deu certo, mas fica aí a crítica pras feministas que não sabem o que o feminismo defende. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui, tamo junto e é só o começo. As mulheres trabalhavam mais do que 24 horas por dia? Sim, não só as mulheres, como crianças também. Isso é uma questão histórica.